Bom dia, sociedade tocantinense, povo tocantinense. Estou aqui em Firtu Hospital Regional de Anópolis, que regional também. Acabei de ver aqui a dor de uma mãe ao perder sua filha de 3 anos de idade, um adolescente. Eu quero perguntar a vossa excelência, ao governador, aos deputados, federal, senador, todos os políticos. Hoje, que tem mandato, né? Por amor de Deus, o Tocantins pede socorro, o Estado pede socorro. Até quando vamos perder pessoas, crianças, jovens, por falta de socorro aqui? Por falta de uma ambulância? A Odinópolis aqui não tem um desfibrilizador. Aí tem o nome de regional. Regional pra onde? Eu quero que esse vídeo chegue até o senhor governador Carles. Aqui é Ambrós Fernandes Pereira que está falando. Não estou aqui falando politicamente. Eu estou falando aqui pelo povo tocantinense que está sofrendo. O senhor é o dono da caneta. É o senhor que manda no Estado. O senhor, até quando vai ser omisso com essa população tocantinense que vem sofrendo? Os hospitais, não só aqui de Noturnão, mas em todo o Estado. Você só vê se falar de gente morrendo no hospital por falta de atendimento, por falta de médico, por falta de socorro. Senhor governador Carles, eu espero que esse vídeo chegue até o senhor, que o senhor tenha um bom senso, tenha um coração. Hoje o senhor é o governador do Estado. O senhor veio pra ajudar a população. O senhor veio pra ajudar o nosso Estado. No entanto, o povo está morrendo. A ganância por dinheiro é grande. A ganância por dinheiro é grande. Está esquecendo do povo. Está aqui a minha indignação hoje. Aqui no Hospital Regional de Anópolis.